Teve oito jogos na primeira fase, onde a gente terminou em quarto lugar. Aí teve mais dois jogos na segunda fase, que a gente terminou em primeiro, na segunda fase. Aí a semifinal e agora a final. E o que você espera para hoje? Espera um grande jogo, porque vai ser um jogo muito difícil. O time deles tem uma campanha melhor do que a nossa. A gente já enfrentou eles duas vezes nesse campeonato. Uma na primeira fase a gente perdeu, mas foi um jogo muito parelho. E na segunda fase a gente jogou também, empatou. Também foi outro jogo muito parelho, então hoje não dá para saber quem vai ser o vencedor não. Legal. Boa sorte. Muito obrigado. Olha, a gente vem hoje aqui em busca de tentar ser campeão. Respeitando a equipe do Vila Sampaio, que é uma ótima equipe. Não é à toa que eles também chegaram na final. E esperamos sair daqui hoje campeão. Fazer uma boa partida. Acredito que vai ser um bom jogo para todos que estão aqui para assistir, que vieram aqui. E tentar sair daqui com a vitória, conseguir o primeiro título nosso aqui, na primeira divisão do Salão. E torcer. Legal. Parabéns aí. Espero que vocês façam um bom jogo e uma competição sadia. Muito obrigado. Boa noite.